Havendo um número legal hoje sobre a proteção de Deus, iniciamos o nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida a nobre deputada Célia Jordão para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Boa tarde a todos e a todas. A ata reflete com exatidão o ocorrido na 96ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas e 5 minutos, encerrou-se às 17 horas e 44 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Antes de encerrar a sessão, quero registrar a presença do meu eterno vereador Paulo Messina, meu amigo, meu irmão. Não havendo mais orador inscrito, a presidência suspende a sessão até às 15 horas, quando retornaremos com a ordem do dia. Está suspensa a sessão.